Tenho minha loja de roupa, como vender mais? J... J... P... Importados... J... Porta... J... Porta... Porta Importes. É isso mesmo? J... Porta Importes. Tomara que eu tenha lido corretamente. Vender mais quer dizer agregar mais valor. Agregar mais valor quer dizer aprender mais. Aprender mais quer dizer buscar mais conhecimento. Se relacionar com mais pessoas. Observar mais os seus concorrentes. Avaliar mais o seu comportamento. Avaliar o comportamento dos seus colaboradores. Avaliar a procura. Ver se está atendendo bem a procura. Vender mais nem sempre está em oferecer para mais pessoas. Vender mais pode estar literalmente associado e cuidar daquilo que você já tem. Porque se você vende essa camisa aqui para o Rick, Essa camisa aqui, eu ouvi alguém falar sobre essa camisa. Essa aqui é uma camisa do Colby, né? É uma série especial. Essa aqui veio para mim do Lakers. É uma camisa que eu pedi, encomendei. Então é uma série especial que saiu do Colby. E alguém falou dessa camisa. Então estou lembrando de falar da camisa aqui. Mas se você vende essa camisa aqui, se você vendeu essa camisa para o Rick e soube atender o Rick, Pode ser que o Rick ao andar com essa camisa e alguém fala, Pô, que camisa bacana, pergunte para o Rick. Onde é que você comprou essa camisa? Aí o Rick vai lembrar da maneira que você atendeu o Rick. Se você não atendeu o Rick bem, ele vai simplesmente falar, Ah, essa camisa não é simples não, tá? Nem se tem mais. Agora, se você atendeu o Rick bem, ele vai falar, Anota o número desse cara aqui. Esse cara aqui é o J. Portes Import. Anota o número dele aqui, ó. O cara é o cara, tá? Ele atende bem, o negócio do cara é fantástico. Inclusive, ele não tem só essa não. Ele tem vários outros modelos lá. Ele só vende essa camisa aqui. Então, ele só vende desse tipo de camisa. Então, faça contato com ele que ele vai te atender. Tenho certeza absoluta que você vai gostar não apenas do produto, que é um produto de qualidade, mas também do atendimento. E é uma oportunidade de se conhecer a loja dele. É assim. Isso tudo porque você atendeu o Rick com maestria. Não tô falando necessariamente do Rick. Tô falando dos seus clientes aí. Atender bem quer dizer ter um colaborador sem custo falando bem do seu negócio. Atender bem quer dizer ter um membro de equipe que paga pra ter o seu produto e ainda vai falar bem do seu negócio. Porque ele passa a ser da sua equipe. Ele vai ter prazer em falar do seu produto ou serviço. Ele vai ter prazer em levar o nome da sua loja. Ele vai ter prazer em falar de você. Ele vai ter prazer de te referendar. Agora, se você pensar apenas no dinheiro, se você se achar a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, e não se relacionar com as pessoas, aí você não vende. Aí você não vende. Vender é se relacionar com pessoas. E por incrível que pareça, tem muita gente que tá trabalhando com venda que não gosta de pessoas. E aí as pessoas percebem. Você percebe no atendimento que eles não gostam de pessoas. E aí não vende. Até vende uma hora ou outra, mas aí vende pra comprador, né? E comprador compra em qualquer lugar. O cara que não gosta de pessoas não consegue formar uma cartela de clientes. E sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. Entendeu? Funciona assim. Goste de pessoas. Dá pra sentir no olhar. E a sua equipe tem que gostar de pessoas também, tá? Não é só você, não. A sua menina do caixa gosta de pessoas? Ou ela trabalha só pelo salário? Pera aí. Deixa eu entender. A sua menina do caixa trabalha com o salário? Então, se ela não faz parte da sua equipe. Se a sua menina do caixa trabalha com o salário, ela não faz parte da sua equipe. Ela só quer pagar umas contas aqui, uns boletos. Só isso. Não entendi, Rick. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu te contar uma coisa. equipe. Não é todo mundo que você contratou. Equipe. É somente as pessoas que você conseguiu falar da possibilidade de crescimento dela ali dentro e mostrar pra ela um plano de carreira. se você só contratou uma pessoa e vai oferecer pra ela um bom salário e acha que isso é suficiente, eu preciso te contar que você tá errado. Você tá contratando empregado. empregado é equipe, empregado é empregado. Você tá contratando colaborador, colaborador é equipe, colaborador é colaborador. Equipe é quem você conseguiu despertar o propósito. Você descobriu o propósito daquela menina do caixa e conseguiu provar pra ela por A mais B que na sua empresa, no seu estabelecimento, ela tem como realizar aquele propósito dela. Ah, meu colega, quando você conseguir fazer isso, essa menina vai dar a vida pro seu negócio. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela der a vida pro seu negócio, ela vai conseguir chegar no propósito dela. Se você não teve esse papo aí, você não tem equipe. Você tem pessoas que são seus empregados, você não tem equipe. Você era uma pessoa que questionava a CLT, mas que agora quando você emprega, você faz a mesma coisa. Você contrata pro salário. E aí, meu colega? Não funciona. Entendeu? Não funciona. Então tem que formar equipe. Formar equipe. E não contratar colaborador. Pegou? Equipe é uma coisa, colaborador é outra.